O mundo tá difícil moleque isso é verdade Tem muito brasileiro passando dificuldade Então eu tomei uma decisão absoluta Não podemos perder, moleque então vamo a luta Não podemos perder, não podemos calar a voz Ou eles te humilham e quem vai lutar por nós Olha só Brasil, tô te pedindo ajuda A hora é pro teu filho, teu filho que vai a luta Eu sou mais um brasileiro, tô solto no mundão Tem muita coisa boa, mas tem muita ilusão O salário baixo, tristeza na favela O cidadão desespera, falta comida na panela Vamo andar a real, então abriu o olho irmão Na favela só tem visita em tempo de eleição Todo mundo luta tentando sobreviver Muita gente desesperada não sabe o que fazer Então vamo a luta, erga essa cabeça Não pense em desistir, mantenha firmeza Eu sei que tá difícil, mas pode melhorar Aí existe esperança quando alguém acreditar Temos que reagir, a real é essa Guerreiro de verdade, nunca foge a guerra Eu não vou fugir, realidade é cruel Minha arma é uma canete, uma folha de papel Quanto tempo perdi, ficando calado Agora eu pego o microfone, nessa canção eu falo Olha só Brasil, eu não vou morrer em vão Precisamos acabar com toda essa corrupção Quanto tempo perdi, ficando calado Agora eu pego o microfone, nessa canção eu falo Olha só Brasil, eu não vou morrer em vão Precisamos acabar com toda essa corrupção O mundo tá difícil moleque, isso é verdade Tem muito brasileiro passando dificuldade Então eu tomei uma decisão absoluta Não podemos perder, moleque, então vamo a luta Não podemos perder, não podemos calar a voz Ou eles te humilham e quem vai lutar por nós Olha só Brasil, tô te pedindo ajuda A hora pro teu filho, teu filho que vai a luta Sou mais um brasileiro, tô solto no mundão Muita coisa boa, mas tem muita ilusão O salário baixo, tristeza na favela O cidadão desesperado, falta comida na panela Temos que reagir, a real é essa Guerreiro de verdade, nunca põe a guerra Eu não vou fugir, realidade é cruel Minha arma é uma caneta e uma folha de papel Quanto tempo perdi, ficando calado Agora pego o microfone, nessa canção eu falo Olha só Brasil, eu não vou morrer em vão Precisamos acabar com toda essa corrupção Quanto tempo perdi, ficando calado Agora pego o microfone, nessa canção eu falo Olha só Brasil, eu não vou morrer em vão Precisamos acabar com toda essa corrupção Quantas vezes caí, quantas vezes fracassei Mas estou aqui de pé, cantando para vocês O meu nome é Davi, sou mais um sobrevivente Meu nome é Biel, tamo junto minha gente É, rude boys da vila Junto com o Tassim Selecta, Arca Negra Tamo junto e misturado, diretamente das favelas Aracati Música 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 Minha lenda, minha rosa, minha melodia Razão do meu viver e canta todo dia Minha deusa do amor, minha liberdade Se um dia for embora, vou morrer de saudade A inspiração, vem do coração Pensando em você, que eu fiz essa canção Me inspiro muito fácil, basta olhar pra você Minha raridade, meu motivo de viver A minha vida sem você Não faz sentido ficar um dia sem te ver É meu pior castigo, por isso eu vou ficar sempre perto de você Se você for pra lua, vou correndo pra te ver Porque eu sou o sol e você é a lua No eclipse do amor, a minha boca beija sua E a minha boca beija sua Eu quero que você saiba que é só você que eu amo Quando estou só, é o seu nome que eu chamo A única pessoa que eu posso contar Quando estou triste, você vê me consolar A minha vida sem você, hum É incompleta, é como piloto, sem motocicleta, sem bicicleta Eu batalhei muito, pra te conquistar Por isso seu amor, hum Eu vou preservar, você só era como amiga Agora é minha paixão Minha namorada, minha deusa, minha inspiração Minha deusa, minha inspiração E minha lenda, minha rosa, minha melodia Razão do meu viver e canta todo dia Minha deusa do amor, minha liberdade Se um dia for embora, vou morrer de saudade A inspiração, vem do coração Pensando em você, que eu fiz essa canção Me inspiro muito fácil, basta olhar pra você Minha raridade, meu motivo de viver A minha vida sem você, hum Não faz sentir ficar um dia sem te ver É meu pior castigo, por isso eu vou ficar sempre perto de você Se você for pra lua, eu vou correndo pra te ver Porque eu sou o sol, e você é a lua No eclipse do amor, a minha boca beija sua E a minha boca beija sua Eu quero que você saiba, que é só você que eu amo Quando estou só, é o seu nome que eu chamo A única pessoa que eu posso contar Quando estou triste, você vê me consolar A minha vida sem você, hum É incompleta como piloto, sem motociclista, sem bicicleta Eu batalhei muito, pra te conquistar Por isso seu amor, hum Eu vou preservar você Só era como amiga, agora é minha paixão Minha namorada, minha deusa, minha inspiração Minha deusa, minha inspiração Eu tô fazendo essa canção, graças a você Que me enche de emoção, pra escrever Por isso eu vou falar, por isso eu vou dizer Te amo de verdade, minha alma gêmea é você Originais, Rude Boys da Vila Davi e Biel, junto com Tassim Selecta Big Up, Arca Negra É isso aí Você abre o olho, moleque, que a vida dá muita rasteira Às vezes a vida é como a aula de capoeira No dia cê tá por cima, no outro cê tá por baixo Porque o mundo dá muitas voltas, se liga nesse ditado Abre o olho, moleque, porque a vida tá complicada Olha só para o Brasil, nessa situação precária Mesmo assim nós vai seguindo E tocando nossa vida, o que adianta reclamar De barriga vazia, é isso aí Nós vai seguindo, trabalhando duramente Porque não pode faltar pão de cada dia da gente Abre o olho, moleque, ó, os amigos falciões Que te traem, te olham e só ficam te pisando E eles já te pisavam, ó, o que eles vão fazer Leva você pras drogas e sua mãe vai sofrer Sofrer por ver o filho na vida de perdição E depois disso tudo você para no caixão Olha só o Brasil, como tá a nossa vida Nós tá empurralado, num beco sem saída Aí eu te pergunto como é que nós vai pra frente Isso é tudo culpa da nossa presidência Eu falo e não me calo, a voz do povo é a voz de Deus Eu falo e não me calo, nem que mande me prender Eu falo e não me calo, porque tudo você já viu Eu tô com os olhos bem abertos Quero mudar o Brasil, olha só o Brasil Como tá a nossa vida Nós tá empurralado, num beco sem saída Aí eu te pergunto como é que nós vai pra frente Isso é tudo culpa da nossa presidência Eu falo e não me calo, a voz do povo é a voz de Deus Eu falo e não me calo, nem que mande me prender Eu falo e não me calo, porque tudo você já viu Eu tô com os olhos bem abertos Quero mudar o Brasil, abre o olho, moleque Que a vida dá muita rasteira Às vezes a vida é como uma aula de capoeira Num dia cê tá por cima, no outro cê tá por baixo Porque o mundo dá muitas notas, se liga nesse ditado Abre o olho, moleque, porque a vida tá complicada Olha só para o Brasil nessa situação precária Mesmo assim nós vai seguindo E tocando nossa vida, o que adianta retravar De barriga vazia é isso aí Nós vai seguindo e trabalhando duramente Porque não pode faltar pão de cada dia da gente Abre o olho, moleque, ó os amigos falciantes Que te traem, te humilham e só ficam te pisando Que eles já te pisavam, ó o que eles vão fazer Levar você pras drogas e sua mãe vai sofrer Sofrer por ver o filho na vida de perdição E depois disso tudo você para no caixão Olha só o Brasil como tá a nossa vida Nós tá recurralado num beco sem saída Aí eu te pergunto como é que nós vai pra frente Isso é tudo culpa na nossa presidência Eu falo e não me calo, a voz do povo é a voz de Deus Eu falo e não me calo, nem que mande me prender Eu falo e não me calo porque tudo seja mil Eu tô com os olhos bem aberto e quero mudar o Brasil Olha só o Brasil como tá a nossa vida Nós tá recurralado num beco sem saída Aí eu te pergunto como é que nós vai pra frente Isso é tudo culpa na nossa presidência Eu falo e não me calo, a voz do povo é a voz de Deus Eu falo e não me calo, nem que mande me prender Eu falo e não me calo porque tudo seja mil Eu tô com os olhos bem aberto e quero mudar o Brasil Eu quero mudar o Brasil Originais, Rudebois da Vila, tamo junto Conta se selecta, Davi Biel, Raca Negra, tamo junto Mais uma vez, deitado na minha cama Tentando te esquecer, mas o meu coração reclama O coração teimoso que gosta de apanhar Preciso te esquecer, mas sei que isso não vai dar Desculpa meu amor, pisei na bola com você Sei que eu fui um idiota, um babaca pra valer Só agora eu percebo o quanto eu estava errado Mas a gente só dá valor quando pede Isso é um fato, agora não adianta Eu não vou mais conseguir Só te fazia chorar, dificilmente sorrir Então esse é o preço que eu estou pagando Lágrimas de sangue do meu rosto despencando Mas ainda eu vou chorar, porque ainda eu não consegui Chorar nem a metade que você chorou por mim Quem disse que homem não chora é um baita mentiroso Pode ter coração de pedra ou ser forte como todo Mas quando o grande amor que você ama vai embora Não tem coração que aguente, não tem homem que não chora Só agora eu me dei conta de tudo o que eu perdi Sempre quando precisava, você estava bem aqui Sempre me dando força, sempre me ajudando E eu como idiota destruí tudo, brigando Fui um idiota com você Estou chorando, dá pra ver Me perdoa por favor Te prometo que sempre vou te dar um buquê de flor Eu não consigo te esquecer Nos meus olhos, dá pra ver Eu estou tão arrependido que eu pudesse voltar No tempo, consertaria tudo isso Mais uma vez, deitado na minha cama Tentando te esquecer, mas o meu coração reclama O coração teimoso que gosta de apanhar Preciso te esquecer, mas sei que isso não vai dar Desculpa meu amor, brisei na bola com você Sei que eu fui um idiota, um babaca pra valer Só agora eu percebo o quanto eu estava errado Mas a gente só dava louco quando perde Isso é um fato, agora não adianta Eu não vou mais conseguir Só te fazia chorar e vicilmente sorri Então esse é o preço que eu estou pagando Lágrimas de sangue do meu rosto despencando Mas ainda eu vou chorar porque ainda eu não consegui Chorar nem a metade que você chorou por mim E que você chorou por mim Quem disse que homem não chora é um baita mentiroso Pode ter coração de pedra ou ser forte como touro Mas quando um lhanja mãe que você ama vai embora Não tem coração cadente, não tem homem que não chora Só agora eu me dei conta de tudo que eu perdi Sempre quando eu precisava você estava bem aqui Sempre me dando força, sempre me ajudando E eu como idiota destruindo tudo brigando Um idiota com você Estou chorando da fé a fé Me perdoa por favor Te prometo que sempre vou te dar um buque de flor Eu não consigo te esquecer Nos meus olhos da fé a fé Eu estou tão arrependido que eu pudesse Só dar no tempo consertaria tudo isso É Tamo junto Eu mı coisa é Eu não consigo mas A damals Eu não consigo mas Eu não consigo mas É Eu não consigo machTra Eu não consigo mais Eu não consigo mais Agora eu consigo cambra ры Ou nochmal quinho Eu vou fazer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto